E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo. Entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de discordo. E aí galera do Caçador Scult, beleza? Mais um Caçador Scult Pocket, de novo mais uma vez. E dessa vez eu quero indicar mais outro filme. O filme de hoje é esse daqui, Cães de Guerra. Esse filme aqui eu assisti ele achando que era uma comédia, porque eu gosto muito do diretor. Que o diretor dele só fez filme de comédia até então. Que o diretor é o Todd Phillips, que ficou conhecido por fazer a trilogia do Se Beber Num Case. E aí ele então resolve fazer um filme de ação do nada, um filme de drama com ação. E esse filme aqui é totalmente diferente dos filmes que ele já fez. A gente vê muito do Coringa nesse filme aqui. Não muito, né? Tô exagerando que vê muito. Mas a gente vê muitas características do diretor que a gente vai ver mais no Coringa, entendeu? É perceptível já a mudança do diretor. Porque o diretor, o Todd Phillips, ele começou na comédia. Os filmes dele sempre são para maiores de 18. Esse daqui é indiferente. Maior de 18 nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é maior de 16, beleza? E tipo assim, é muito bom esse filme, velho. Eu assisti o trailer dele, eu achei que ia ser uma comédia. Porque um dos trailers dele aparentava ser uma comédia. Não me faça via tarde trailer, não. Porque se quiser, procura aí no Google. Existe o Google, tá? Aí eu fui assistir. Ah, quero dar uma risada. Eu me impressionei. Porque eu não dei risada, mas eu gostei do filme. Que é tipo assim, quem quis vender que o filme é de comédia, foi a distribuidora dele, né? No caso, sei lá quem que é, Warner Bros. A Warner Bros. quis vender ele como um filme de comédia. Mas não é um filme de comédia, velho. Tem uns tons de comédia lá, mas não é de comédia. Eu vou contar um pouco do filme aqui, beleza? Alerta de spoiler. O filme conta a história de dois amigos que começam a vender arma para o exército. Só que contrabandeada, vamos falar assim, né? Eles ficaram ricos. E vocês veem muita referência de Scarface nele. E uma das coisas mais legais é que, tipo assim, esse filme é de, sei lá, 2014 a 2016, não lembro. E ele se passa nos anos 2000, né? Entre 2001 até 2009, mais ou menos. Você vê muitas características dos anos 2000. Coisa que você não vê muito filme fazendo. Filme depois da década de 2000, né? Então você vê lá o carinha com a câmera digital tirando foto. Você vê os carros da época. Realmente era dos anos 2000. Você não vê nada do ano de 2010, 2015, por exemplo. É os anos 2000 no filme da década de 2010, vamos falar assim. E, cara, da hora, tá? Todd Phillips aqui começou a mudar o seu estilo de dirigir, né? Porque até então ele só fazia comédia. Acabei de falar isso por ser pocket, então não tem que repetir. O elenco é sensacional. São dois caras que viviam fazendo comédia. Que é o Jonah Hill e o Miley Styler, né? Os dois viviam fazendo comédia. E aqui eles estão num papel mais sério, meu. Cara, procurem assistir, beleza? Sei lá, vejam se tá no seu streaming que você gosta de assistir. Ou então baixem o Torrent. Ou se você é colecionador, pode comprar o DVD ou o Blu-ray. Ou a mídia física que você preferir. Que você não vai se arrepender. Eu garanto isso, tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui de novo, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Já deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Tchau, tchau.